Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do YouTube, eu sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se corta uma galinha para botar no fogo para cozinhar. Galinha começa aqui pelos pés, tem gente que não gosta não dos pés né, mas eu gosto. Chamo-se escador, vou cortar aqui bem apoiado, depois vou nas asas, tiro as asas aqui, para pegar você até ficar longe. Corta outra, e os gatos aqui esperando atrás de uma galinhazinha né, mas depois eu vou, depois eu vou fazer logo o processo todo, cortei os pés agora vou, entrei as asas. Sai gato, quero galinha, galinha. Toma ai galinha, deixa o bucho. Galinha velha, viu meus companheiros aqui, vai comer hoje um franguinho. Eu não gosto muito dela no mesmo dia não, eu gosto de galinha cozinhada um dia para outro. Vai botando fogo hoje e amanhã, tá boa. Olha, isso aqui da galinha, mostra aqui Luiz, para mostrar para o pessoal que se tira. Isso aqui é o esporão da galinha, isso aqui se tira viu ai. Tira esses porãozinhos aqui que não presta não. Tira esse peitinho do pé aqui que também não presta. Olha como é que se tira. Já tirei o peitinho do pé também. Aqui tira as unhas. Dá uma pancadinha aqui ó, já cortou o pé, deixa eu ir para o outro. Mesmo processo ó, tira esse esporãozinho aqui que isso não se come. E esse peito do pé aqui também que não se come. Quem come é os gatos. Eles aqui, tudo, 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 dinheiro para comer galinha. Eles gostam de uma galinhazinha assim. Como galinha. Como galinha aí, deixa o bucho aí. Aqui, aqui é cardinho garamago. Pancadinha aqui, tá resolvido. Aí depois, a moleque vai cuidar do resto. Começar aqui na cabeça. Três peitos. Isso aí não é peito não, aí é o papo. O papo, não é o papo mesmo? Porque eu esqueci de o nome. Eu estou meio atrapalhado hoje porque eu estou bem sentado, né? Que eu gosto de tirar ele em pé. Deixa eu tirar logo isso aqui para os gatos comerem. Para ele deixar de me atanasar. Então, calma, enche o bucho aí. Cabeça não se come. Vou cortar aqui para os gatos. Mas tem gente que come, né? Tem gente que come, mas eu não como não. A gente aqui não come não. Eu vou cortar aqui. Os pedacinhos aqui, bem simpáticos. Para você ver, meus companheiros, que o homem da roça também trata galinha, viu? E ligeiro. Olha a carne aí, gato. Come carne aí. Aqui eu pego, faço isso aqui, ó. Para tirar o peito. Tem moleque que não sabe tratar galinha. Não é o caso dessa daqui, né? Essa aqui sabe, né? Mas eu corto e ela, e ela... E ela limpa. Pronto, pessoal. Tá aqui o peitinho da galinha, ó. Só o peitinho. Tá vendo aí? Quem quer, assa ele. E quem não quer, corta depois e... E cozinha. Eu vou tirar agora essas partes aqui que não prestam, né? Vem a calma para você ver detalhadamente. Como é que se trata uma galinha. Se parte, né? Aqui vai para os gatos. Mas já não estão querendo mais, tá vendo? Tem muita coisa e ele não tá brigando. Tá vendo que ele tá comendo calado? É. Ele tá vendo muito? Enquanto é pouca, eu fico numa briga da férias. Que eu me arrumar do bolo, que eu trabalho mais à vontade. Pronto, aqui tá a moela e o fígado. E ó. Aí é uma junta que tem, né? É. O negócio é que ele é junto mesmo. As duas coxas aqui, ó. Quem quer também vale essas coxas para assar, né? Quem não quer, corta. Como eu vou cortar agora. Tirar o... Os testículos. Tem aqui essa parte. Mas pode não é galinha. Isso aí é um galo. Não se come. Galinha não tem ovo pequeno. Mas eu não falei que era ovo. Falei testículo. Aqui é. Partir aqui agora e... Partir para o abraço. Tem essa partezinha aqui do cibico que não se come também. Eu corto tudo. Corta do jeito que você cortou o primeiro corte. Isso aqui não se come também de galinha. Aí aqui tá. Praticamente... 100% partida. Tem uma galinha de... Que chama galinha, que chama frango. É assim. Cada um... Lugar tem o seu estilo de... De tratar. Que as coxas vão partir também que vai ser... Essa não vai ser assada não. Vai ser cozida. É que depois tira, né? Mas deixa inteira assim. Depois ela tira o... O... O couro. Deixa ela pra cima mesmo. Galinha. Com quatro quilos dessa. Gombinho. Um e... Um e... Um e... Um e, um e, um e, um e, um e... Aqui vem o fígado, agora, preparar o fígado, tirar o fé aqui que ele amarga muito, né? Fé ninguém come fé. Coração também, botar o fígado, passa aquele peito no meio, até abrir isso aí, passa o peito no meio, fazer dois pedaços só ou fazer bife dele? Depois faz o bife, olha, tem isso aqui, mostra aqui Luiz, isso aqui também não se come não, do peito da galinha, isso aqui vocês tinham, viu? Isso aí disse que é o fedor da galinha também. Isso aqui não presta não, é fofinha a carne, é um bolinho de carne bem, mas não se come não. Tem gente que come, mas fica a galinha fedendo. Você quer partir só assim ou quer mais? Pode partir. O meu mesmo? É. Dá muito, dá muito bife aqui, ó. O peito, o peitão gostoso. Arramo pra moela. Tá gordinha. Teria a gordura já de lá. Aonde? Isso aqui é a boca da moela, isso aqui não se come também, quem come é os gatos. Moela, vou abrir ela aqui. Eu vou abrir ela aqui no meio. Pronto, meu peito, tá aqui pronta a galinha. Agora ela vai cuidar do resto. Ela vai cuidar do resto, vai escaldar, tá água no fogo pra escaldar. Lá vai escaldar e depois botar no fogo. Aí eu vou mostrar a vocês. Quando ela tá estiverem lavando, escaldando, lavando pra vocês verem. Aperta nesse. Nesse aqui. Aí, meus peito, ela tá lavando agora. Vai lavar todinha. Pedaço por pedaço. Depois vai escaldar. Vocês nunca cozinham galinha sem escaldar que não presta não. Ela fica fedorenta, viu? Galinha, frango. Se vocês botar água com ela sem lavar, ela pega o cheiro da galinha. Pronto, aí ela fica primeiro, ó. Tem uma panela de galinha bem grande mesmo. Tá lavando agora. Só que eu não vou mostrar ela lavando tudo não, viu? Que ela custa muito pra lavar. Eu parti em oito minutos e ela vai passar vinte só pra lavar. E depois pra escaldar vai ser outro processo. Aí eu vou ficar mostrando aos poucos pra vocês, viu? Vamos que vamos. Então, meu peito, vamos agora escaldar a galinha, né? Água quente pra ficar bem saborosa a galinha. Lá mexer daí pra... Se você ficar dando a galinha, ela fica... Ela sai aquele cheiro. Aquela unhacazinha aqui que tem. Ah, só saiu tudo, olha. A sujeira já saiu? Sai tudo quanto é de sujeira e ficou uma galinha limpa. Mas olha a cor da água ainda fica, né? Pois é. Aí tem... Tem gente... Eu já vi pessoas que batem galinha no fogo sem... Olha, moleque. Cuidado não queimar os... Os pés. Aí... Aí é assim. Aí agora vai lavar, tirar essa água. Vai lavar ali umas três ou quatro águas. E depois passar pro fogo, né? Tem que lavar pra mim. Vai tirar... Não, não precisa mais lavar não. A cara já foi lavada antes de escaldar. Vai tirar... Mas tem que lavar aí de novo. Não, pode ser. Mas não é... Aí... Como lavou. Tirar algumas... Ah, aqui que mais fica limpinha. Tá, então. Ficou bem limpinha agora. Ficou outra coisa a galinha. Ah, tá quente. Tirar alguma coisa, algum couro aí que não presta. Alguma pele que não presta. E é isso aí. O procedimento da galinha. Aí daí ela vai lavar. Depois botar na panela pra cozinhar, viu? Se vocês quiserem comer uma galinhazinha mais eu, eu venho pra cá hoje. Hoje. Daqui a pouco. Não vai comer galinha hoje, não. Vai não comer hoje? Hoje é sexta-feira. É até mesmo. É dia de peixe, mas eu como. Eu só não como ela é cura, mas cozinhada eu como. Então foi esse o vídeo, meus companheiros. Que eu fiz pra vocês. Mostrando como se prepara uma galinha. Pra ficar gostosa depois de cozinhada. Certo? E se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Deixem sempre o seu likezinho. Certo? Seu joinha. E tamo junto. Não deixem de assistir esse vídeo até o fim. O final. Porque aí vocês veem o passo do início ao fim. Passo a passo, né? É esse o processo. Tá aqui a galinha bem... Bem saborosa. Estaldadazinha. Aí sim, acaba todo cheio. Depois ainda vai colocar o limãozinho por cima e fica muito bom. Então fica todos com Deus e um abraço pra todos.